Pensa, independente do que aconteça Eu não quero que você esqueça Que eu gosto muito de você Chego e sinto o gosto do seu beijo É muito mais do que desejo Me dá vontade de ficar Teu olhar é forte como água do mar Vem me dar um sentido pra viver E cantar a noite Quero ser feliz também Navegar nas águas do teu mar Desejar para tudo o que vem Flores brancas, paz e manja Quero ser feliz também Navegar nas águas do teu mar Desejar para tudo o que vem Flores brancas, paz e manja Flores brancas, paz e manja Isso aí Amém Foda aqui Aqui Foda aqui